Você precisa dormir bem e aqui na Classe A Colchões você tem grandes diferenciais para fazer bom negócio. Começando aqui, comprou em 30 dias, achou preço menor, o que acontece? Traz o preço que devolvemos a diferença e também se tiver um orçamento menor, traz também que cobrimos qualquer orçamento. Olha aí, assim que é comprar com tranquilidade, hein? Começando com esse exemplo, é conjunto cama mais colchão. Isso, esse é o modelo Premium Spring, tamanho 1,38 por 1,88 com pillow top, apenas 6 parcelas de 164 reais. E aquela cabeceira é brinde? É de brinde. Olha aí que maravilha, gente, tem diversas medidas para você. E também tem aqui, ó, poltrona reclinável para o seu conforto, sai a quanto? Essa poltrona com várias cores, apenas 6 parcelas de 84 reais. Sofá cama American Flex Casal tem vários tecidos para você escolher, é quanto? 6 de 94. Aqui, ó, bicama classique colchão de molas com pillow top, esse é solteiro. Esse é o solteiro, 88 por 1,88, apenas 6 parcelas de 150 reais. Você viu só? Tem muito mais para você aproveitar aqui na Corifeu de Azevedo Marques, 385 no Butantan. Telefone? 3726-6882. Classear colchões.